Pouco papo que eu tô atrasado Liga os cria que hoje tem sede São rima, são quadro, fecha, entra, picasso Eles te rodeiam depois do sucesso Mais uma noite que sobra um maço Mais uma mina diz que eu não presto Na match set que eu sou o Ronaldo Nas quatro linha tu esquece o rei Eu disse que os MCs vão cair aqui no bag Manifir mais pro Eeeeh Oh 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 Eu como sempre um sensitivo Você como sempre um sensitivo Azul e vermelho eu tanto fio Não sou um alho nem um mil Não é um matrix eu esquivo Eu tô tranquilo eu sobrevivo Com minhas nozes igual estilo Eu digo que é nozes sem vacilos Assim eu rio, assim eu longo Tô pelegrino e eu andarilho Nama de sem lugar, sem paradeiro Eu sem destino Sabe como que eu rio? Eu distingo Quem é bom e não xingo Quem é mal eu só jingo e só rimo Essa que eu tô tranquilo no beat do Drew Quem é o melhor Sem querer gastar a onda I know better Eu nem conheço Eu nem conheço Menor Se liga Vai pagar o preço Porque você quer desmerecer Nem te conheço Nem te conheço Você acha mesmo que cê rima E eu reponheço Mas todo dia eu reponheço E eu chego rimando Menor Eu admito mano, tô chafadada Mas sabe que eu vou ficar tranquilo Porque na base pra mim você é um cuzão Eu quero ver no mundo se você vai ser brabado Passava de palco primeiro, onde aí, família? E o teu palma, grita com o outro Barulho só pra quem achou que foi gine, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi, Ares, família Você desmereceu ninguém, Super Sérgio não é zero Solta o Crosso, vinte pra nós E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Oh! 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 Oh Mas eu, boa, chego e aplico Cê acha mesmo que você é o brabo do disco Mas se é batalha, eu vou correr o risco Porque cê sabe, mano, pra você eu jogo teu disco Que se foi da dicção, da entrevistação Sabe que eu te mato, mano, pra cá Rebobina, vê se não sabe quem é, é de lá na rima Tem que procurar, é difícil, eu sou da Eugênio, tá? Tem que procurar, quando eu faço, me agir, mas eu sou lá pro subterreno, é de bright Porque aqui não tem lugar no grid, eu te amasso que nem bravo em parte Aí, é de cima pra baixo, o celular só desce E é assim, meu mano, pra atras de MC, você padece Aí, chama meu papai, chama-te o papi, chama minha nova e convite o Zé Rima Eu tô tranquilo, fazendo pistola e dobrando tua mente, virando na esquina igual S Igual cena, no cenário, no roteiro, como beat, sem problemas, que é o espírito Agora eu não pensava pra minha família! E é isso, mano, grudou pra uma, grudou pro outro Barulho só pra quem achou que foi Ares Família! Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Super Saiyajin Família! Se eu desmerecer ninguém daquele jeitão, Super Saiyajin é pra próxima Barulho só pra quem achou que foi Ares Família! Barulho só pra quem achou que foi Ares Família! O que é isso?